Obrigado Senhor pela sua bondade incrível, maravilhosa, obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo, até nas provas, até nos desertos da vida, mas o Senhor é bom quando estamos sorrindo, quando estamos com amigos, com família, o Senhor é bom quando estamos aqui, mas o Senhor também é bom quando estamos no trânsito, no trabalho, na faculdade, porque o Senhor nos acompanha em nossa caminhada, e o Senhor nunca, em nenhum segundo nos deixa sozinhos, que o nosso coração encontre refúgio permanente no Senhor, neste momento a Tua Palavra será aberta, e que ela seja a voz do Senhor, para falar ao coração dos Teus filhos, é a minha oração, em nome de Jesus, amém? Amém, e amém, amém. Obrigado, obrigado louvor, obrigado Bruno, Caio, obrigado. Glória a Deus, Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, há uns anos atrás, uns 15 anos atrás, Hollywood lançou talvez um dos filmes mais emblemáticos sobre a paixão de Cristo, o famoso autor americano, decidiu fazer um filme que retratasse um pouquinho o sofrimento que Jesus teve para chegar na cruz, acho que todos nós aqui em algum momento já assistimos esse filme, os críticos de cinema chegaram a um ponto de dizer que teve um exagero, afinal de contas, de fato, foi muito sangue, eles gastaram litros e litros de sangue cinematográfico para filmar esse filme, em alguns momentos, assim, a gente fechava o olho, né, quem assistiu tinha um momento que fechava o olho, parecia que doía na gente, né, você se assustaria se eu dissesse que aquilo que foi retratado no filme nem se comparou com o que de fato Jesus sofreu, não dá para acreditar nisso? Ali foi uma tentativa, demonstrar um pouquinho do que foi o sofrimento de Cristo, mas o sofrimento de Cristo na cruz foi muito mais do que físico, sim, eles pregaram as mãos e os pés do meu Senhor, sim, eles colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, e não foi uma coroa que nem é retratado por aí de de pouquinhos espinhos, não, era uma coroa que pegava a cabeça inteira, sim, ele sofreu muito, cada uma das chibatadas que dava em Jesus doía muito na carne, mas sem sombra de dúvidas, o maior peso que Cristo sofreu foi o emocional, foi o espiritual, sobre ele caiu o pecado do mundo inteiro, você consegue entender isso? Eu não sei o que você pensa quando você está sentindo muita dor, não sei se você já passou por um sistema assim, de uma dor constante, eu acho que nós seres humanos não fomos preparados para sentir dor, homem menos ainda, a gente é fraco para isso, quando eu sinto dor, a minha cabeça só consegue pensar em uma coisa, o que fazer para a dor? Passar, ninguém quer sentir dor, mas de vez em quando eu me permito fazer alguns exercícios bíblicos, e fico tentando imaginar o que passava na cabeça de algum dos personagens enquanto ele vivia algumas cenas, sabe o que me chama mais atenção? é que no meio de tanto sofrimento de Jesus, ele só conseguia pensar em duas coisas, em você, motivo pelo qual ele não desistiu de ir para a cruz, e em salvar quem pudesse, porque essa foi a missão, quando eu olho para a cruz de Cristo, eu enxergo sim um Jesus que sofreu, que chorou, que doeu, mas eu consigo enxergar um Jesus que amou, que salvou em todo o tempo, que tinha verdade, que tinha perdão em sua voz, que tinha graça em cada momento, durante a cena da cruz de Cristo, e os relatos que os evangelhos apresentam, Jesus salvou só durante o período da cruz, durante o trajeto da cruz, e durante o período da cruz, pelo menos, ali, pessoalmente, três pessoas, pelo menos, que são relatados aqui nos evangelhos, eu quero só que você relembre rapidamente comigo, esses três personagens, que foram salvos de uma maneira específica por Jesus, Lucas 23, versículo 26, diz assim, e enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus, enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, um versículo, a Bíblia não fala muito sobre ele, na verdade, o evangelista que mais fala sobre Simão o sirineu é Marcos, então marca Lucas aí, vamos comigo em Marcos rapidamente, Marcos 15, 21, Marcos 15 apresenta um detalhe a mais, Marcos 15 e 21 diz assim, obrigaram, qual palavra que a Bíblia usa aí? Obrigaram Simão Sirineu, que passava vindo da onde? Do campo, e aí tem uma característica a mais, pai de quem? De Alexandre e de Rufo, a fazer o quê? A carregar a cruz, Jesus estava sem comer já há algumas horas, a cruz pesava entre 30 a 50 quilos, no calor de Jerusalém, ele arrastava aquela cruz, não dava para ele ser morto em qualquer lugar, ele precisava chegar no lugar da caveira, lá no Gólgota, o relato se imagina que chegou um momento em que Jesus não tinha forças mais, ele cai, Jesus tinha que chegar lá, mas a cruz tinha que chegar junto com ele, mas tinha dois problemas, primeiro, um soldado romano tinha como regra nunca carregar a cruz de um condenado, então nunca que um soldado romano ou um romano sequer iria pegar aquela cruz para levar, mas um judeu também não poderia tocar na cruz porque a cruz estava ensanguentada e a cruz ensanguentada tornaria eles imundo por sete dias, então um judeu também não poderia carregar aquela cruz, então quando Jesus cai, Jesus tem que chegar lá, eles podiam arrastar Jesus, mas a cruz também ia e um romano não iria carregar a cruz, um judeu não iria carregar a cruz, quem iria carregar a cruz? Alguém teria que carregá-la, Jesus não estava precisando desse auxílio para chegar lá, não foi um ato de bondade, foi apenas um protocolo para que a cruz pudesse chegar no seu destino, para que os soldados cumprissem a missão que lhe foi designada, era só isso, de repente eles veem chegando um pai, possivelmente sozinho com dois filhos, Alexandre e Rufo, os dois, e eu imagino mais, Bíblia não diz, mas se era Páscoa e eles estavam indo em direção à região ali da Via Dolorosa e região ao centro de Jerusalém, possivelmente estavam indo ao templo, possivelmente para adorar a Deus, então eu imagino que nos braços deles devia ter o que você leva para o templo quando você vai adorar um cordeiro, eles olham, possivelmente não é romano, possivelmente não é judeu, ele é de Sirene, onde fica Sirene? Sabe? Eu pensava que Sirene era pertinho de Jerusalém, Sirene é uma cidade da África, onde hoje é a Líbia, foi olhar no Google, sabe quantos quilômetros? 1.600 quilômetros de Sirene até Jerusalém, eu não imagino que Simão viajou aquela semana, eu imagino que talvez ele já morava ali na região, mas ele era de Sirene, em algum momento ele fez essa viagem e saiu da sua terra para ir a Jerusalém, mal imaginando simplesmente para ter uma vida comum de um camponês, de alguém que queria ter a sua terrinha, de construir a sua história, simplesmente isso, até que uma sexta-feira de Páscoa, como de costume ele era um judeu, africano judeu, com muita influência grega naquela região, com a sua inteligência possivelmente, ele foi, acordou cedo, chamou os filhos, vem cá, pois não pai, nós vamos aonde? Nós vamos lá para a cidade, porque é festa, é Páscoa, é a cena mais linda que vai existir, nós vamos ali, entregar um cordeiro para pedir perdão para os nossos pecados, é a festa, e eles pegam o melhor cordeirinho e saem no braço para poder ir para a cidade, só que quando eles chegam em Jerusalém, tem uma multidão de gente, tem muita gente, tem os curiosos, estão olhando, tem alguma cena acontecendo e talvez eles se aproximam pela curiosidade, talvez eles simplesmente queriam ver o que estava acontecendo, era só isso, mas, para sua surpresa, quando eles chegaram perto de Jesus, um soldado olha para ele e diz assim, vem cá Simão, vem cá, não chamou pelo nome, claro, mas o puxou pelo braço e o obrigou com espadas, você vai carregar a cruz, a única informação que a Bíblia dá é que Simão carregou a cruz de Cristo por um tempo, quanto tempo? Não sei, qual distância? Não sei, o que aconteceu? Não sei, o que ele fez depois? Não sei, a única coisa que eu sei é que por algum motivo, ele carregou uma cruz que era de Cristo, mas ele não sabia que aquela cruz na verdade era dele, era a cruz dele, que ele estava carregando, que Jesus substituiu, tomou em seu lugar, ah queridos amigos, a única informação que a Bíblia me dá é que anos depois, Paulo manda saudações para as igrejas daquela região e manda um abraço para Alexandre e para Rufo. Eu não sei qual foi a influência daquela cruz na vida de Simão, mas a cruz que Simão foi obrigado a carregar, salvou os filhos dele. porque a cruz que você carrega tem poder para salvar os seus filhos, tem poder para salvar a tua casa, tem poder para salvar a tua vida e da tua família, você entendeu? Alexandre Rufo foi extremamente importante para a igreja primitiva, porque possivelmente na sua memória estava claro dele ter visto a cena mais importante do universo do Salvador Jesus. Lucas 23 de novo, volta lá. chegamos na cruz, Jesus foi colocado no meio, em cima da sua cabeça foi colocada uma plaquinha dizendo aqui está o rei dos judeus, nu, o único bem que ele tinha na terra, estavam brincando e tirando sortes ali embaixo, mas o verso 39 diz assim, um dos malfeitores, crucificados blasfemava contra Jesus dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo, você nem ao menos teme a Deus estando sobre igual sentença, a nossa punição este ladrão diz, é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum e acrescentou Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino e Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo hoje, você estará comigo, aonde? No paraíso. Não dá para mensurar o tamanho da dor que Jesus estava sentindo naquela cruz, mas ele ainda tinha tempo para salvar mais um. Um parêntese, a frase em verdade lhe digo hoje, não tem vírgula porque o grego não tinha vírgula, então cada um coloca a vírgula onde quiser, em verdade lhe digo que hoje estarás comigo no paraíso, a maioria das traduções traduzem assim, mas no original não está assim, até porque Jesus não esteve no paraíso naquele dia, lembra o que ele falou para Maria? Quando ele ressuscita no domingo ele fala assim, não toque em mim porque eu ainda não subi ao Pai, ou seja, se Jesus não subiu ao Pai naquele dia, como é que ele estaria com esse homem lá? E nem se sabe se esse homem morreu naquele dia, porque geralmente Jesus morreu, mas os outros poderiam ter demorado dias para morrer, como eu falei ontem, a cruz não significava que morreria no mesmo dia, deu para entender não? Mas o que me chama atenção neste texto? Quando eu era criança eu lembro que minha mãe contava para mim a história do mau ladrão e do bom ladrão, eu confesso que nunca fui muito a favor dessa frase, acho que não existe bom ladrão, existe bom ladrão ou não? Me passa o celular que eu te dou um abraço, acho que não tem né? Mas, talvez ali foi a cena que retrata a humanidade, um disse assim, não vai se salvar não hein? Não vai me salvar? Você não fala que é rei dos judeus? Desce daí, se você se salvar, se você descer daí eu vou acreditar em você, se você fizer isso eu vou acreditar, se você realizar esse milagre eu vou fazer, se você sair daí, tem muita gente assim né? Eu acredito em você Deus, se você ouvir minha oração, eu acredito em você Deus, se você fizer isso sobre a minha vida, posso falar uma coisa para você querida igreja? Olha para mim, olha aqui, Deus ouviu a sua oração até quando ele fica em silêncio, acredite nisso, curso de quarta-feira, Senhor eu quero agradecer o Senhor porque o Senhor ouviu a minha oração, eu pedi por um emprego, o Senhor me deu um emprego, não, se ele não tivesse dado ele também tinha ouvido a sua oração, se ele tivesse ficado quieto ele também tinha ouvido a sua oração, porque ele escuta a sua oração até quando está em silêncio, porque ele enxerga o que você não enxerga, ele vê o que você não vê, mas do outro lado tinha um ladrão que olha para Cristo e na verdade não olha para Cristo, ele olha para o outro, e diz rapaz, você está prestando atenção no que você está falando, olha a loucura do que você está dizendo, este homem é inocente, nós estamos aqui porque nós buscamos estar aqui, nós estamos sendo mortos aqui porque nós erramos mesmo, nós roubamos mesmo, nós somos pecadores, nós somos merecedores, ele não, como é que ele chegou a essa conclusão? como é que ele sabia que Jesus era inocente? porque ele olhou para a cara de Cristo e falou, ele tem cara de inocente? ou porque talvez em algum momento ele ouviu falar sobre Jesus? ou porque talvez de longe entre um assalto e outro ele viu a cena de Cristo? eu não sei, a Bíblia não fala o relato da história deste homem, o que a Bíblia fala é que nos seus últimos momentos em que ele poderia pragrejar e murmurar pela cena que ele estava pensando? ele teve a ousadia de olhar pra Cristo e dizer assim, por favor, lembre-se de mim, eu não mereço não, mas lembre-se de mim, se você olha aqui pra mim, qualquer transformação e salvação precisa começar com reconhecimento, você precisa entender quem você é, e você precisa entender quem Deus é, porque quando você entende quem você é, pecador, quando você entende quem Deus é, justo e santo, você recebe aquilo que você não merece, porque a graça está disponível pra quem não merece ela, você entendeu? Terceiro personagem, último, verso 47, vamos ler a partir do verso 44, já era quase o meio dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as três horas da tarde, interessante né? Quando Jesus nasceu, teve luz a meia noite, quando ele morreu, teve trevas ao meio dia, só ele muda o tempo, e o véu do santuário, se rasgou pelo meio, por que que você não trouxe um cordeiro hoje? Cadê seu cordeiro? Hoje não é Páscoa? Você não deveria trazer um cordeiro aqui? Deveria, na verdade, todo mundo aqui teria que ter um cordeirinho, se a cruz não tivesse acontecido, ainda bem que na cruz, estava o cordeiro de Deus, então Jesus clamou em alta voz, Pai nas tuas mãos, entrega o meu, e dito isto, expirou, está consumado, está consumado, teletestai, está consumado, a mesma frase que Jesus vai dizer quando ele sair do santuário para buscar você, está consumado, a obra está pronta, a missão está cumprida, aí no verso 47 diz, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus dizendo verdadeiramente, este homem era justo, você percebeu quem está sendo salvo aqui nessa cena? Foi salvo Simão com seus dois filhos, Alexandre e Rufo, foi salvo o ladrão que nós não sabemos o nome, deram até nome para ele, mas a Bíblia não fala o nome, alguns chamam de bom ladrão, mas na verdade ele é um ladrão que se arrependeu, e que teve salvação para ele, mas aqui foi salvo mais um anônimo, um centurião, um soldado romano, o que fez o soldado romano declarar verdadeiramente aos filhos de Deus? O que fez um homem do meio do nada dar uma declaração de salvação como essa? O quê? Porque estava escuro? Porque ele ouviu o sermão? Porque ele assistiu a cena? Ou porque de alguma forma o coração dele esquentou de uma maneira diferente? E ele reconheceu que os judeus tinham tudo na mão para reconhecer e não reconheceram. Um estranho que não tinha acesso ao Torá, que não tinha acesso às profecias messiânicas, que não leu o livro de Salmos, que não leu Isaías 53 que diz um cordeiro levado ao matador, um homem que não viu o que a palavra de Deus dizia, um romano pagão, mas ele conseguiu enxergar o que os outros não enxergavam. Todos olhavam para os sinais e para os milagres. Aquele centurião só conseguiu enxergar Cristo e ao olhar para Cristo ele falou esse homem é diferente. O que aconteceu com esse centurião depois? Não sei. mas o que eu sei é que naquele instante quando o véu se rasgava, quando o céu se escurecia, quando a terra tremia e quando Jesus expirava, o coração dele teve luz. Na verdade o sol que não apareceu era o sol da justiça que nasceu no coração do mundo. Sabe por quê? Psss, olha aqui. Porque a hora mais escura da noite pode ser a mais próxima do seu alvorecer. O sol da justiça pode nascer para você hoje. Vou contar só mais uma história e termina prometo. Eu contei isso no retiro vou recontar aqui de novo. Desculpa a de Vais Campes. Um homem tinha um filho só um fazendeiro milionário idoso seu filho com mais de 30 anos mas parecia um adolescente de 12 irresponsável festeiro não media esforços para gastar para ir para as festas não conseguia enxergar o amanhã só hoje não conseguia pensar no futuro só no presente irresponsável o pai adoeceu um dia chama o filho e fala assim filho vem cá preciso conversar com você pois não pai eu te conheço você é meu filho você já não é uma criança mas você já é adulto mas eu vou falar uma coisa para você eu sei quem você é e eu estou prestes a morrer eu estou muito doente e daqui a alguns dias eu vou morrer e eu sei quem é você eu te conheço e eu sei que na hora que você receber a tua herança você vai gastar essa herança em poucos dias porque você é irresponsável você vai perder o dinheiro tudo que eu construí a minha vida inteira tudo que eu juntei para poder te dar um futuro eu sei que você vai perder que isso pai é claro que eu não vou fazer isso eu sei eu te conheço filho eu sei que você vai fazer você já me deu provas suficientes não, eu não vou fazer não pai não tem problema eu preparei algo para você o que foi pai? eu tenho um pedido para você não se assuste filho, o que foi? eu quero que no dia que você vender a última fazenda no dia que você gastar a última moeda no dia que você olhar para os cofres e perceber que você não tem mais nada que você está falido que você gastou tudo que você tem e que você não tem mais motivo para viver porque você não tem dignidade para viver eu quero que você prometa uma coisa para mim o que foi pai? eu quero que você prometa que você vai sair aqui de onde nós estamos dessa fazenda vai andar 3 quilômetros em direção a oeste e vai chegar em um celeiro que eu mesmo construí com as minhas mãos esse celeiro está trancado tem aqui a chave eu vou te dar a chave ninguém entra nesse celeiro você vai pegar essa chave você vai para aquele celeiro onde está lá debaixo de uma árvore e tal você vai entrar abrir a porta e quando você entrar dentro desse celeiro você vai ver preparado pelas minhas mãos eu fiz você vai ver preparado pelas minhas mãos uma forca eu fiz uma forca credo pai fiz e eu quero que quando você vender a última fazenda que você gastar o último centavo você vai lá naquela forca e você vai tirar sua vida lá porque você não é digno de viver credo pai é isso mesmo promete para mim prometo pai não vou fazer isso prometo ok tá bom o pai morreu dias depois o filho ficou milionário de hora para outra esqueceu do que conversou com o pai em poucos meses ele tinha vendido tudo e perdido tudo no dia que ele vendeu a última fazenda e gastou a última moeda para pagar as contas ele lembrou da promessa que ele fez para o pai ele olhou para ele olhou para o cofre e não tinha mais nada ele perdeu tudo tudo que o pai falou sobre a vida dele aconteceu ele fez exatamente aquilo ele lembrou achou a roupa que ele estava encontrou a chave e lembrou da cena é eu não mereço viver diz a história que cada passo que ele dava daquela fazenda onde ele estava tinha acabado de vender até o celeiro que o pai tinha construído cada passo que ele dava ele lembrava de uma frase do pai cada passo que ele dava ele lembrava por que eu fui fazer isso cada passo por que eu não fiz diferente cada passo que ele dava ele pensava por que eu fui construir a minha vida dessa maneira por que eu não mudei de história por que eu não fiz diferente cada passo quando ele chegou lá estava lá o celeiro preparado ele abriu o portão entrou exatamente como o pai tinha dito tinha uma forca toda cheia de teia de aranha antiga tinha um banquinho uma corda pendurada ele subiu no banco botou a corda no pescoço e falou é pai se eu simplesmente tivesse te ouvido e pulou do banco quando ele pulou o banco velho se quebrou e a madeira que segurava a corda era oca se quebrou com o peso do corpo ele caiu no chão e dentro daquela madeira em cima dele começou a cair moedas e moedas de ouro pérolas diamantes e uma carta do pai escrito com a letra dele meu filho eu te dou mais uma chance não sei o que aconteceu depois com ele é só uma história mas eu sei que nessa noite meu Deus te deu mais uma chance o que você vai fazer eu te aconselho abraça a cruz abraça a cruz eu te aconselho eu te aconselho eu te aconselho eu te aconselho